O que é isso? Põe, deixa o cara virar boba! 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 Vai virar boba! Fala, cara! Fala! Fala! Viu? Tá vendo aí? Vou, pai! Tão um pouquinho de sangue mais. Olha! Vai! São para as de ontas? 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 Aí, ó! É o que é o bagulho? Comércio, homem! Dois, defei! Vem! Vamos arrepender! Vai fora, cara! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ei! Ah! Só tem um noção de balas! Só tem um noção de balas! Glória a sua! Vou pegar a sua! E aí, eu pego, 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 pego. E aí, eu pego, pego. E aí, eu pego, pego, pego. E aí, eu 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 pego.